Boa noite, gente. Chegamos aqui, nossa primeira noite aqui em Cape Town. Chegamos no Goat Restaurant. Já vamos tomar uma tacinha de espumante. E aqui é super típico, com várias danças africanas. Gente, tem um saborzinho, olha. A gente vai sentar. Aí o cara fica ensinando ali, tipo, uma aula, gente. É demais. Gente mesmo. Esse daqui é um menu. De bebidas, de vinho. A gente vai comer e daqui a pouco tem o show ali embaixo. A gente tá numa mesa maravilhosa. Gente, a gente tá apaixonada pelo povo africano. Eles são tão educados, tão de gente boa. Eles são maravilhosos, sério. E aí, gente. E aí, gente. Amém. 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 Bolinhos de batata. Doce, batata normal. Estamos aqui comendo. O show tá rolando lá, gente. Daqui a pouco eles vêm pra cá. Nossa Senhora! Sem nada! Sem nada! Sem nada... Réal! Tem velho! Tem velho! Tem velho! Tem velho! Tem velho. Tem velho! Tá! Tem velho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL